É assim mesmo, Andressa, é assim como o teu pai dizia. Ó, no casamento tem que haver amor, respeito. Não sei, agora se você acha que dá pra passar por cima disso tudo. Dá, mamãe, sabe por quê? Porque eu amo o Raul. E quando a gente ama, a gente passa por cima de qualquer coisa. E tem mais. Eu quero ficar com ele pro resto da minha vida. Ai, Dona Estela. Oi, Francisca. Oi, Estela. Oi, Dona Estela. Oi, Marla. Oi, Alberto. Oi, Andressa. Oi, Lézinha. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, Lívia. Vamos sentar, vamos sentar, gente, por favor. Obrigada. Senta. E o Ismael? Os médicos acham que o quadro dele é irreversível. Ah, é? E a Bia, como é que tá reagindo? Ela ainda não sabe. E acho que nem imagina que o pai pode ficar numa cadeira de rosas pro resto da vida. Vai precisar do carinho de todos, né? É verdade. Que engraçado, mamãe. Você tem uma palavra amiga pra todo mundo, menos pro Raul. Ai, meu Deus. É porque ele está fazendo você sofrer agora. Ah, isso é que me dói. A minha filha não reconhece. Você sabe muito bem que eu tenho razão, mãe. Licença. Licença. Me dá licença. Eu vou conversar com o Noranho Mara um instantinho, tá bem? Eu vou falar com o meu pai. Eu vou falar com o meu pai. E aí? Amém. Eu vou falar com o meu pai. Eu vou falar com o meu pai. Eu vou falar com o meu pai, porque ele é o calc recognize. Ele é o seu pai. Ele é o meu pai, e ele é o meu pai. Mas ele sim. Eu só queria um pai. Tá doendo muito? Eu não tô sentindo as minhas ternas. Antes do esse... Eu vou ficar paralítico, Beatriz. Nunca mais eu vou poder andar. Vem cá, Beatriz. Eu tô te pedindo, vem cá. Isso foi castigo. Foi praga que Estelinho focou contra mim. Não, pai. Não foi, não. Beatriz... Eu não quero mais continuar vivendo. Você vai desligar tudo. Não. Eu não posso fazer isso. Pode, Beatriz. Pode. Você, minha filha, você tem que me ajudar. Eu quero dar um suco nisso. Não. Não posso, pai. Não posso. Pode, Beatriz. Beatriz! Tinha! 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 Tinha!